Fala aí galera, aqui é o Alex com a NIL ACM Buquenio Estamos aqui para mostrar a nossa estrutura do canil Mas antes disso, segue a vinheta Então galera, aqui é a nossa estrutura do canil Aqui é a NIL ACM Buquenio Aqui são as nossas baias E é isso aí galera Nesse lado aqui galera, temos aqui 10 baias Temos 3 maternidades ali galera E lá a gente tem mais 6 baias Uma piscininha Quando está calor a gente enche ela Lá atrás é um campo Onde a gente Bota eles para recriar, correr, desgastar um pouco né E viver na natureza galera Muito importante para os dogs Muito verde Aqui é bacana Bem espaçoso E os dogs adora galera Aí a mulher cada aí ó As baias E essa aqui é a nossa estrutura galera A NIL ACM Buquenio Realizando sonho Então galera Com as filhotadas top Quem quiser chegar aí Vem que vem E esse aí galera É um vídeo rápido Você está conhecendo nossa Estrutura aí galera Vamo que vamo Vamo junto 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 Vamo junto